E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Palavra de sabedoria. Você escolhe prisão ou liberdade? Você escolhe escravidão ou liberdade? Veja, essa declaração aqui foi uma declaração feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um grande significado. Significa que somente a verdade, ela liberta. Que enquanto você estiver preso às mentiras desse mundo, você vai ser um perdedor, você vai ficar limitado. Como é bom estarmos do lado da verdade? Amar da verdade, ela é algo incrível. Uma pessoa verdadeira, ela trai. Como é o ruim, como é desanimador estar perto de pessoas que faltam com a verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu hoje estou... Vou dar um exemplo, que é um exemplo do meu dia a dia. Eu hoje estou... Como deputada estadual. Eu sou representante do povo. E tem um lado da direita e tem um lado da esquerda. E tem um lado das pessoas que querem, dos parlamentares que querem incorporar um desses lados, mas que não estão com a verdade. Eles querem por meios políticos. Existe quem defenda lá na esquerda com verdade. Eu acho bonito. Eu acho bonito porque ele defende com entrega. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não é um fake, não é algo produzido. Ele só está enganado. Mas ele está defendendo com verdade no seu coração, mesmo estando enganado. Mesmo estando ludibriado. Independente do que seja. Quando você faz as coisas com verdade. Você olha... Para aquela pessoa e diz assim, vale a pena... Estar com ele. Agora, a coisa ruim é quando você olha para uma pessoa e ela é fabricada. É fake. É algo produzido. É amoldado para dar certo. E dá errado. E dá errado. Muitos estão presos a uma vida assim de mentira. Não só mentira da boca para fora. O que já é muito ruim. A mentira é algo que espanta. É algo... Que faz com que as pessoas se afastem de você. A mentira, ela é um repelente de pessoas boas. A mentira, ela é um repelente de boas amizades. Você sabia? Quando você age com mentira, as pessoas percebem, se afastam de você. A verdade, ela traz segurança. Quando você vive com verdade. Quando você não falta com a verdade. Quando você, algumas vezes, decide se prejudicar por conta da verdade. Você atrai pessoas boas e verdadeiras para perto de você. Eu cresci no lar onde eu pude enxergar essa figura de verdade na minha mãe. Pense numa mulher honesta. E numa mulher verdadeira. É a minha mãe, irmã Sandra Tess. Com ela, aprendi a amar a verdade na sua essência. Ela já começava assim lá em casa. Olha. Se você mentir. Se você falar a verdade, você vai só ficar de castigo. Mas se você mentir, você vai ficar de castigo. Ainda vai levar uma pisa. Não tinha como não aprender a falar a verdade. E ela prezava muito por isso. Eu nunca peguei minha mãe numa mentira. Gente, isso é bom demais. Ei, mãe. Quando teu filho te pegar numa mentira, ele não vai te respeitar mais. Você está ouvindo? Você está ouvindo que ele não vai mais acreditar em você. Você vai perder o respeito que você tenta construir. Você vai perder. Quando ele descobrir que você está mentindo. Aquilo ali vai ficar marcado. E eu posso afirmar que eu nunca peguei minha mãe numa mentira. Eu me lembro que quando ainda pequena. Minha família. Minha mãe, ela comprava aquelas piscininhas que montava assim de ferrinho no quintal. E tinha dia que a gente tomava café da manhã, almoçava e jantava na piscina. Passava o dia com a roupa molhada. Era bom demais. Aquelas piscininhas de plástico. Eu gostava muito. Botava lá no quintal, no sol quente, lá em Olinda. Eu, meus irmãos. Aí um dia, uns amiguinhos nossos foram brincar lá com a gente. Passaram o dia brincando. Aí a mãe daqueles amiguinhos que já queria ir embora. Aí fez assim. Vamos sair. Sabe como é menino, né? Tem que avisar uma vez. Duas. Três. Vamos sair. Olha a hora. E ninguém queria sair da piscina. Quanto mais o pai e a mãe chamam, o menino mergulha, né? Parece que é o último mergulho da vida. Aí sabe o que ela fez? A mãe desses amigos da gente fez assim. Vamos sair. Bora para o parquinho. Que vai começar o parquinho seis horas ali. Eu não esqueço. Isso é um trauma que eu tenho, gente. Isso é um trauma que eu tenho. Olha. Eu lembro que a gente correu. Opa, parquinho. Eu não sabia o que era mentira. Eu corri, tomei banho, vesti uma roupa. Eu ainda me lembro. Estava eu penteando os cabelos, feliz da vida. Para ir para o parquinho. Saí da piscina para ir para o parquinho. Estava eu penteando o cabelo. Ainda me lembro. A mãe da menina penteando o cabelo. Aí eu fiz. Por que tu está assim? E a menina estava triste. Aí eu... O que foi que houve? Ela... Nada, não. O rapaz... Aí vai para o parquinho. Aí ela... Quando a mãe dela saiu do ambiente, eu fiz. Por que tu está assim, menina? A gente não saiu da piscina para ir no parquinho. Aí ela disse. É mentira de manhã. Eu fiz. Como assim? Como assim? Ela não disse agora que a gente ia para o parquinho. Que era para sair da piscina. Eu tomei banho. Vesti minha roupa. Para a gente ir no parquinho. Foi que houve. E eu me lembro que ali eu fiquei muito assustada. E eu disse. Ela costuma fazer isso, a mãe de vocês? Eu me lembro que eu fiquei insistindo naquilo. Ela costuma fazer isso mesmo? É normal? Assim ela dizer que vai fazer as coisas e não faz? É. E eu lembro que aquilo me deixou chocada. E eu enchi o peito. Eu fiz. A minha mãe não faz isso comigo, não. Fiquei revoltada. Eu fui contar a manhinha. Ali foi a minha primeira lição. De como a mentira, ela dói. E dói muito mais do que a verdade. Uma lição que eu tiro ainda pequenininha. Mas que até hoje me traz tantos frutos. E me faz ser cada dia mais verdadeira com a minha filha. Com as minhas filhas e com os meus relacionamentos. Amado, amada do Senhor Jesus. A verdade, ela trai. Nós somos inclinados a vivermos uma vida de mentiras. Jesus, Ele está falando aqui. Não só da mentira, da boca para fora. Como essa que eu contei para vocês. Mas, da mentira que nós nos apegamos nessa terra. As mentiras de, por exemplo, acreditar que o dinheiro traz felicidade. Que o poder traz alegria. Que os vícios trazem alegria. As mentiras das ideologias que são pregadas dia após dia. As filosofias vãs. Aí Jesus diz assim, olha. Quando vocês conhecem a verdade. Vocês se libertam disso tudo. Vocês deixam de ser enganados. Veja, Jesus está dizendo assim. Vocês precisam conhecer a verdade para se libertarem do pecado. Ele diz lá em João, no capítulo 8, versículo de número 34. Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E olha o que Ele diz. O escravo não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Veja, Ele diz assim, olha. Se você está pecando, você é um escravo. Você é um escravo. E você está enganado pensando que é livre. Quem sabe você está me escutando. E você vai escolher, ou prisão ou liberdade. E você não conhece essa verdade. E você está aí aprisionado, acreditando que é livre. Porque você pode fazer o que quiser. Mas não percebeu que você é escravo. Você está entendendo? Deixa eu te explicar com um exemplo. Eu me lembro que meu pai, pastor Francisco Tess, ele bebia. Ele gostava muito de tomar uma cerveja. Quando ele era do mundo. Como qualquer pessoa, se reúne no final de semana. Toma uma cerveja. E ele conta essa história. Ele conta que quando ele aceitou Jesus. Chegou um amigo dele. Encheu o copo de cerveja para ele. E disse assim, senta aí Tess. Toma essa cerveja com a gente. Aí ele disse, olha, se eu quiser eu posso tomar. Não posso? Pode. Mas desde que tu aceitou Jesus, agora tu é preso? Tu parece que está amarrado? Tu agora não pode fazer mais nada? Não é assim, né? Aí ele fez, eu posso sim. Quem vai me impedir aqui? Eu estou cometendo um crime se eu tomar esse copo de cerveja agora. Aí os amigos dele disseram, não. Toma aí. Ele fez, eu não posso tomar? Pode. Mas eu não quero tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Agora você. Deixe de tomar essa cerveja. Quem é o escravo? Quem é o prisioneiro? Quem que está verdadeiramente amarrado? Você que está amarrado aí nesse vício. Não sou eu que não quero tomar a cerveja. Você está entendendo? Essa palavra. Sabe por que eu não tomo essa cerveja? Porque eu conheço a verdade. E hoje eu estou liberto. Se eu quiser eu sinto e tomo uma, tomo duas, tomo três. Mas eu não quero tomar. Agora você pode tomar todas? Aí eles disseram, é. Você tem razão. A gente não pode, não consegue. Aí Jesus diz assim, ó. De fato, vocês serão livres se o Filho vos libertar. Muitos estão apegados a falsas verdades. Quem não conhece a verdade faz assim, ó. Olha, você aí. Você é preso porque você não pode ter um relacionamento extraconjugal e ser feliz. Tem que ficar amarrado sua mulher pro resto da vida. Aí você olha assim e diz, quem é preso é você. Eu estou com a minha mulher e se eu quiser ter mais dez, eu tenho. Mas eu não tenho. Eu tenho a minha esposa. Agora você se desamarra dessa prostituta aí que você está com ela, fazendo infeliz a tua esposa, descumprindo os votos matrimoniais que você fez lá no altar. Se liberta dessa prostituta, não consegue. Tem que conhecer a verdade. Quem é o verdadeiro escravo? Quem é o verdadeiro liberto? Você é livre pra você fazer o que quiser. Mas você escolheu estar na presença de Deus. Você escolheu ser fiel à sua esposa. Lutar pra preservar a sua família. Você escolheu fazer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque você conhece a verdade. Eu repito, muitos estão apegados a falsas verdades. Ai, Jesus, ele diz assim. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Lá em João 8, agora 31. Verdadeiramente serão os meus discípulos. Veja, o pecado, ele escraviza. Ele amarra. E o Senhor Jesus está falando de uma liberdade aqui. Onde você é livre pra fazer o que você quiser. Mas você escolhe estar firme na palavra. Como diz aqui João 8, 31. Hoje nós vivemos num mundo onde a verdade é muito relativa. As pessoas dizem assim. Ah, eu escolho a minha verdade. A minha verdade é que eu posso ser feliz do jeito que eu quiser. Eu posso ter um relacionamento assim. Ai, Jesus diz. Não, não. A minha palavra é a verdade. Não, eu posso fazer do jeito que eu quero. Eu escolhi por aqui. Eu escolhi fazer assim. Eu acho que vivendo com uma pessoa. Que do mesmo sexo que eu. Eu vou ser feliz. Você faz a sua verdade. Mas o Senhor está falando de uma verdade aqui. Que nós cremos nessa verdade. Ah, eu escolhi casar com o meu cachorro. Você está pensando que eu estou falando uma brincadeira. Isso existe. É real. Ah, eu escolhi. Eu vou ser feliz. Casando com três mulheres ao mesmo tempo. Eu vou viver um relacionamento diferenciado aqui. Eu escolhi desse jeito. Ai, Deus está dizendo. Mas a verdade é essa. E quando você escolhe a verdade. A verdade lhe liberta. A verdade está muito relativa. É por isso que ele diz. Olha, você precisa conhecer a verdade. Conhecer a minha palavra. Andar nos meus caminhos. Até os religiosos da época de Jesus. Eles viviam uma falsa verdade. Os fariseus. Os fariseus eram aqueles. Você lembra? Que se sentavam nas primeiras cadeiras. Eles tinham um zelo tão grande. Pela. Pelas coisas de Deus. Eles interpretavam as leis. Só que com o passar do tempo. Eles começaram a ficar muito engessados. Eles não se satisfaziam com o que a lei determinava ali. Eles começaram a acrescentar coisa. Eles começaram a impor mandamentos. Eles começaram a colocar ali tradições humanas. Que nem mesmo eles conseguiam cumprir. Você está entendendo? Lá em Mateus 23 e 4 diz que. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Deixa eu explicar o que os fariseus faziam. Eles pegavam coisas que o homem não conseguia fazer. E colocar no ombro dos homens. Pá. Fazer cumprir a lei de Deus. Se tornou uma carga. Uma carga pesada. Essa era a verdade que os fariseus tanto pregavam. Uma verdade opressora. Pessora. Pode isso. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Não pode usar isso. Não pode usar aquilo. Não pode vestir essa roupa. Não pode colocar isso aqui. Não pode ficar bonita desse jeito. Meu Deus. Essa igreja é a melhor. Essa igreja é a igreja que vai para o céu. Esse aqui não é irmão não. É primo. Deus me livre. Deus me livre. É uma verdade escravista. Uma verdade opressora. Essa era a verdade dos fariseus. É tanto que quando Jesus chegou na terra. Para trazer vida. Para reatar o nosso relacionamento com Deus. Os fariseus foram os primeiros a quererem crucificar a Jesus. Porque eles diziam que eles eram os verdadeiros representantes de Deus aqui na terra. Eles eram superiores a todos os homens. Eram aqueles que se assentavam nas primeiras cadeiras do templo. Para serem admirados. Para serem vistos. Eram aqueles que oravam. Ah Senhor, muito obrigado porque eu sou santo. Obrigada porque eu sou o melhor desta terra. Porque eu não adultero. Porque eu dou o meu dízimo. Obrigada Senhor Deus porque eu cumpro a lei perfeitamente. Ah, quando eu fosse falar com os fariseus. Tinha que saudá-los. Cheio de honra. Cheio de respeito. Meu Deus. Os fariseus diziam que vocês tem que ser crentes assim. Debaixo da rédea. Debaixo do jugo. Tem que fazer o que eu mando. Essa era a verdade dos fariseus. Aí Jesus veio para quebrar. Isso é mentira. Conheça a verdade. É por isso, amado, amada, que nós temos o compromisso. De conhecer a Jesus. Como verdadeiramente ele é. Jesus é a verdade. E a palavra dele ensina a gente a distinguir o que é certo e o que é errado. Quando você aprende a Bíblia, você diz assim. A Bíblia não diz isso. Isso aqui não está na Bíblia. Paulo estava lá falando aos textos alonicenses. Dizendo, olha, vocês vão julgar todas as coisas. Reter o que é bom. E se abster do que é mal. Salmo 119, 105. Diz que a Bíblia, a palavra é lâmpada para os meus pés. Ou seja, ela clareia. O homem algumas vezes com as suas falsas verdades. Querem escurecer a nossa vista. Amado, amado. Eu quero finalizar essa palavra. Dizendo a você. Conheça cada dia mais a verdade. Porque ela liberta. Você pode estar preso. Preso às meias verdades. Preso às falsas ideologias. Preso à religiosidade dos fariseus dessa terra. Conheça a verdade. Conheça Jesus. E deixe Jesus lhe tocar. E lhe libertar dia após dia. É você quem escolhe. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8, 32. Guarda essa palavra no teu coração. E cita uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.